Olá galera, meu nome é Renan, sou enfermeiro do Núcleo de Educação de Urgência do município de São Caetano do Sul. Olá, meu nome é Stéfano, sou instrutor do Núcleo de Educação e Urgência aqui de São Caetano do Sul. Stéfano, o que eu devo fazer se eu tiver uma criança com febre na escola? Que legal, uma boa pergunta. Olha, quando a gente tiver com essa criança com febre, nós vamos pegar essa criancinha, levar até o banheiro, nós vamos tirar a roupinha dessa criança e dar um banho morno nessa criança. Esse banho morno já vai ajudar a diminuir a temperatura corpórea dessa criança. Lógico, se não passou e nós vamos, após esse banho, secar bem essa criança e colocar uma roupinha bem leve, bem simples, tá bom? Nós vamos pegar e vamos aferir essa temperatura dessa criança de 15 a 30 minutos e vamos ver se ainda persiste ou se já baixou essa febre. Se ainda persistir, se tiver prescrito uma medicação para essa criança, nós vamos administrar essa medicação para essa criança. Se mesmo assim não passou e essa temperatura ainda continua elevada, vocês vão nos acionar via 0800-7156. Nesse momento você vai falar com o nosso médico e ele vai dar algumas informações a mais para vocês. Stephanie, sempre é bom lembrar que não devemos colocar álcool ou qualquer outro tipo de substância junto com essa água morna. Tudo bem? Tudo bem, muito bem lembrado. Antigamente a gente usava mesmo algumas outras coisas, mas não façam. Só a água morna já vai baixar essa temperatura dessa criança. E qualquer dúvida, ligue 0800-7156. Nós estamos aqui para te auxiliar. Obrigado. Lembre, o 0800-7156 sempre está à disposição para ajudá-los.